Agora eu vou, já fiz o aumento aqui, eu vou pegar... E meu curso de crochê, você também já conhece, né? crochê passo a passo.com Que é um curso online e se você não conhece, dá uma olhadinha... Agora eu vou, já fiz o aumento aqui, eu vou pegar, ó... Aqui na parte da cava, e vou unir aqui... Com a parte costa, e vou trabalhar agora com carreiras circulares, pegando frente e costa. Eu vou puxar aqui, ó, venho aqui de novo, fazer um ponto baixo, aí, ó... Unir, agora, uma, duas, três, quatro, cinco... Vou fazer assim ao redor todo, uma, duas, três, quatro, cinco... Aí, na hora que eu chegar... Nessa outra parte aqui, eu faço igualzinho, fiz um decote... Coloco a agulha aqui... E agulha aqui... Puxo a linha e faço o ponto baixo e volto pra mostrar, aí, finalizando a carreira. Uma, duas, três correntes pra finalizar a carreira que iniciamos aqui, ó... Então, eu teria que vir aqui fazer o ponto baixo. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer de forma que o ponto vai ficar no meio, assim, da laçada, pra continuar a carreira. Toda vez que for finalizar a carreira, eu vou finalizar, assim, três correntes... E venho cá no ponto baixo aqui, ó... E faço um ponto alto. Podendo, também, ser um ponto duplo. Vai ficar assim. Agora, eu vou e continuo, agora, a próxima carreira. Tá? Eu finalizei esse, já tinha iniciado. Vou pra próxima. Duas, três, quatro, cinco. Eu vou fazendo, assim, ao redor todo. Na hora que chegar aqui, ó... Eu vou finalizar da mesma forma que eu finalizei essa anterior aqui. Colocando aqui o ponto duplo ou um ponto alto. Amores, já fiz todas essas carreiras. Ó, como é que tá? São... Repare aqui, ó... Que aqui, não sei se dá pra ver direitinho aí, ó... A diferença dos pontos. É o ponto alto que finaliza a carreira. Então, ele vai formando isso aqui, ó... E... Vou ir pra mim de perto. E vou ver quantas carreiras que eu já fiz, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete... Dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco. Eu fiz vinte e cinco carreiras aqui, que é mais ou menos na altura da cintura. Mais ou menos isso. E agora, eu quero... Eu quero trabalhar com ela pra que ela possa abrir um pouco mais na hora que chegar no quadril. Mas, se você quiser fazer ele reto e fazer aquela reta até uma certa altura, tipo, uma altura do... Que bate na altura do quadril, na lateral, você faz. E depois, você pode ir trabalhando carreira frente, só a frente e só as costas. É... Como se fosse aqui assim, ó. Então, nós trabalhamos aqui e deixar aquela... Deixar uma abertura na lateral da saída. Aí, eu vou trabalhar aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui eu finalizei a carreira, já iniciei com uma outra laçada. E o que que eu vou fazer? Já fiz uma aqui. Eu já posso aqui, chegar aqui e fazer uma, duas, três, quatro, cinco. E nessa mesma laçada, ó. Tinha um ponto aqui. Vou colocar mais um outro. Assim. Ou eu posso vir aqui, ó. Nesse ponto baixo. Faço... Opa, pegou o outro errado. Faço uma laçada, ó. Tá vendo? E vou uma, duas, três, quatro, cinco. E nessa próxima laçada aqui, eu faço mais uma. Então, acabou tendo, o que? Um ponto a mais aqui. Aí, eu vou fazer mais quatro, mais três, né? Contanto, antes aqui, quatro, mais três. Uma, duas, três, quatro. Sem fazer aumentos, ó. Põe aqui, normal. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco aqui, gente? Acho que não. Deixa eu montar tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu fiz isso aqui, né? O aumento foi aqui. Então, eu fiz uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Aí, depende do tanto que você quer aumentar. Se você quiser aumentar mais, você faz mais próximo. Próximos e os aumentos. Se você quiser aumentar menos, você faz mais distante. Contando essa aqui, ó. Você do aumento. Depois do aumento. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou fazer um aumento. Duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou fazer um aumento aqui. Aí, eu venho aqui na laçada normal. Então, vai ficar, ó. Um, dois, três normal. E as duas aqui, assim, ó. Então, você vai contar. Fez aqui no ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Aí, a quinta, você coloca no ponto baixo. Aí, vai. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, você coloca no ponto baixo. Pra fazer o aumento. Até o final da carreira. Entenderam? Ó. E eu coloquei aqui no ponto baixo. Então, eu coloquei uma, duas, três, quatro. Quatro laçadas. Na quinta, finalizei no ponto baixo. Agora, eu comecei. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. E essa aqui seria a quinta. Aí, eu vou colocar no ponto baixo. E vou começar de novo. Cinco. Põe aqui, né. Então, uma. Amores, eu já fiz. Terminei aqui a carreira. Acabei tendo dez aumentos, né. Então, dez laçadas a mais. Olha pra vocês verem, ó. Eu fiz aumento aqui. Contei uma, duas, três, quatro. Aí, ó. Na cinco. Foi de novamente ponto baixo no ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. A quinta no ponto baixo. Então, foi o redor todo. Agora, eu vou trabalhar até o comprimento que eu quiser. Sem fazer aumento. Se você vê aí que você quer que fique mais rodado, você faz mais aí aumento. Alguma carreira dessas aí. Amores, eu já fiz mais cinco carreiras, né. Depois da carreira de aumento. Então, acho que tá dando trinta e uma e trinta e duas carreiras no total. Eu já até esqueci. Eu contei aqui. Não importa a quantidade. Eu vou trocar de cor de linha. Porque eu, como essa aqui tá cá, ó. Pouquinho que tá. Olha o novelo, o tamanho que é. Então, não dá pra fazer até o final. Então, eu vou pegar esse pouquinho aqui. Eu vou parar aqui nessa carreira. E vou usar esse rosa. Esse cor de rosa. Meia, um, cinco, meia. Eu pensei em usar esse amarelo. Só que aí eu falei assim. Ah, vai ficar muito chamativo. Eu quero que fique mais discreto. Então, eu vou usar o rosa. Que foi o que eu finalizei. Vou pegar a outra ponta aqui. Puxar aqui. Dá uma apertadinha aqui. Eu vou vir aqui novamente pra ficar mais firme. E vou fazer o ponto baixo. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui. Vou cortar o fio laranja. E vou trabalhar com rosa. Quatro. Uma, duas, dois, quatro. Cinco. Esse fio aqui, depois eu vou esconder ele. Amarrar ele. E aqui no próximo. Três, dois, quatro, cinco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.